Sabia que o seu cérebro emite ondas eletromagnéticas que determinam muito sobre o seu estado mental e emocional a cada momento do seu dia? E sabia ainda que é possível estimular essas ondas para aumentar a sua capacidade de aprendizagem, memorização, qualidade do sono e trazer mais tranquilidade no seu dia? Se você quer entender como funcionam as ondas cerebrais e como aproveitar melhor essa função incrível do seu cérebro, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber. Olá, eu sou o Lázaro Ramon e você é muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Poeta Terapia. Um canal totalmente dedicado a te ajudar a se conhecer melhor e experimentar uma vida mais plena e tranquila. Aqui você encontra meditações, poesias, reflexões e muito conhecimento de valor. Por isso, antes de começar esse vídeo, eu te convido a deixar o seu like, que é muito importante para o YouTube indicar o conteúdo para mais e mais pessoas e se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Tem muito conteúdo como esse esperando por você bem aqui. Dito isso, vamos começar? Primeiramente, o que são ondas cerebrais? Você já deve ter percebido que cada tipo de animal tem um jeito diferente de andar, geralmente bem definido, com espaços exatos entre os movimentos. Essa característica é o que nós chamamos de ritmo. O ritmo pode ser mais acelerado ou mais lento, confere? Esse mesmo padrão também é aplicado à música, onde nós temos uma infinidade de ritmos. Axé, forró, samba, jazz, rock e por aí vai. Alguns mais lentos, que despertam emoções mais calmas e outros mais acelerados, que dão aquela vontade de dançar. Guarda essa informação que isso vai ser bem importante lá na frente, ok? Da mesma maneira que os animais e a música, o nosso cérebro também tem o seu próprio ritmo, que é definido pelas ondas cerebrais. Elas são ondas eletromagnéticas emitidas de acordo com a atividade dos neurônios. E vão funcionar de maneira bem parecida com as ondas sonoras, tendo sempre um comprimento, que é o tamanho da onda, e uma amplitude, que é a altura característica de cada tipo de onda. A quantidade de ondas emitidas em um determinado espaço de tempo é o que nós chamamos de frequência, geralmente medida em hertz. Assim, se uma onda vibra a 50 hertz, isso quer dizer que ela oscila 50 vezes por segundo. E agora que você entendeu o que é a frequência de uma onda, vai ser bem mais fácil entender os tipos de frequência mais comuns que o nosso cérebro é capaz de emitir. Até hoje, a neurociência já identificou 5 tipos de ondas cerebrais que são captadas pelo aparelho de eletroencefalograma. Elas são as ondas delta, beta, alfa, beta e gama. Fica comigo que nós vamos ver um pouco mais sobre cada uma delas a partir de agora. As ondas delta possuem uma frequência de 1 a 3 hertz. Elas são ondas mais lentas, com maior amplitude e comprimento. Essas ondas são associadas com as fases mais profundas do sono, onde não ocorrem sonhos, e o nosso corpo se dedica a reparar a estrutura física e o sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso organismo. Elas também são relacionadas com movimentos involuntários, como a nossa respiração, batimento cardíaco e a digestão. As ondas delta também são associadas à liberação do hormônio de crescimento humano, e por isso são mais frequentes nos bebês e nas crianças, que estão crescendo e por isso passam mais horas dormindo. As ondas delta são muito importantes para a manutenção da vida, e um nível adequado delas fortalece o sistema imunológico, ajuda na disposição física, bem-estar de todas as estruturas do corpo. Quando ocorrem picos muito elevados de ondas delta, isso pode indicar uma lesão cerebral, problemas de aprendizado e, inclusive, um transtorno de atenção e hiperatividade. Já um nível muito baixo dessas ondas pode sugerir uma quantidade de sono insuficiente. E se você é uma pessoa que sofre de insônia, eu tenho um convite especial para você. Eu preparei uma jornada de 21 dias para a cura da insônia, combinando métodos de meditação, hipnose e diversas ferramentas comprovadas pela ciência. Tem até uma sessão de áudios específica com ondas delta para você utilizar no seu processo. Basta acessar o link na descrição desse vídeo e dizer adeus definitivamente para a insônia na sua vida. E com isso, vamos falar agora de um outro tipo de onda, também associado ao sono, porém completamente diferente da anterior, e com diversos potenciais terapêuticos que você pode usufruir diariamente. Eu estou falando das ondas teta. As ondas teta têm uma frequência que varia de 3,5 a 8 hertz, e estão principalmente associadas com as fases iniciais do sono. Aquele estado intermediário, onde você já não está acordado, mas também não está dormindo profundamente. As ondas teta são responsáveis por nos levar a um estado de relaxamento muito profundo, onde as barreiras do inconsciente se afrouxam e as pessoas transitam entre a consciência e a inconsciência. Elas vão ser encontradas com frequência no estado de transe hipnótico e nas meditações mais profundas. Também é sabido que o cérebro costuma emitir um pequeno pico de ondas teta quando nós terminamos uma atividade importante, como aquela sensação boa que acontece quando você termina de limpar a sua casa ou acaba um trabalho da faculdade, por exemplo. Por proporcionarem esse estado de conexão inconsciente, as ondas teta são vistas como canais para processos terapêuticos de cura, como o teta healing, e também como chave para conexões e experiências espirituais de expansão da consciência e de autoconsciência. Quando estão excessivamente elevadas, as ondas teta podem estar associadas à depressão, à letargia e à falta de atenção. Já um pico muito baixo, por outro lado, pode estar associado à ansiedade, estresse e baixa autoconsciência psicoemocional. Quando estão em um nível adequado, elas favorecem a criatividade, estabilidade emocional, a intuição e espiritualidade consciente. Legal, não é? Agora, a terceira forma de onda cerebral, que é a mais queridinha de todas, porque são as ondas da calma, do bem-estar, de estar de bem com a vida no estado zen. Eu sou o Lázaro Ramon e você é muito bem-vindo ao maravilhoso mundo de alfa. Brincadeiras à parte, as ondas alfa são aquelas que acontecem quando nós estamos no estado de tranquilidade, quando há um relaxamento, mas não há sono. Quando você consegue observar atentamente, mas sem excesso de tensão ou concentração. As ondas alfa são mais regulares e homogêneas, e possuem uma frequência que varia de 8 a 12 Hz. É um estado de repouso para o cérebro durante o dia, e vão estar presentes em grande parte das meditações, sendo associadas à capacidade de imaginação, aprendizado, e sendo muito comumente estimuladas pelos estudantes para aumentar a assimilação de novas informações. Níveis muito altos de ondas alfa, causam aquela sensação de falta de energia, ou concentração para realizar uma tarefa. Já níveis muito baixos desse tipo de onda, indicam um estado de alerta excessivo, como nos casos de ansiedade, estresse e insônia. Em níveis adequados, as ondas alfa promovem estados mentais, de relaxamento, visualização e meditação. E se você chegou até aqui e está gostando do conteúdo, não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal, e compartilhar esse vídeo com alguém. Assim você me ajuda a ficar com várias ondas alfa, por saber que esse trabalho está chegando em mais e mais pessoas. E até esse momento, nós falamos sobre as ondas de frequência mais baixas, mais tranquilas. Porém o próximo padrão é completamente diferente. Nós estamos falando das ondas beta. Elas possuem uma frequência que varia de 12 a 33 Hz, e isso já é bastante para o nosso cérebro. Por isso a frequência beta está diretamente associada aos estados de vigília, foco e concentração. Elas ocorrem quando nós nos empenhamos com toda a energia, e são essenciais para as atividades de trabalho, atenção e concentração. Para a resolução de problemas e atividades multitarefa, como cozinhar e dirigir. As ondas beta predominam na nossa mente durante a maior parte do dia, e também acontecem na fase REM do sono, que é a fase do movimento rápido dos olhos, onde o cérebro processa várias atividades do dia, e nós temos sonhos mais nítidos. Quando estão em níveis muito altos, as ondas beta vão estar associadas com as crises de ansiedade, estresse e as crises de pânico, decorrente do excesso de excitação cerebral. Em níveis baixos demais, elas vão estar associadas com uma baixa energia e estados depressivos. Em níveis adequados, as ondas beta são muito importantes para nos manter despertos, atentos e executar as tarefas do nosso cotidiano. E o último tipo de onda que nós vamos falar aqui, foram descobertas mais recentemente, e ainda se sabe muito pouco sobre elas. As ondas gamma, diferente das anteriores, são mais difíceis de captar pelo eletroencefalograma, e aparecem apenas em algumas situações específicas. As ondas gamma conseguem vibrar numa variação de 25 a 100 Hz, e se originam numa região do cérebro chamada hipotálon. Geralmente elas vão da parte posterior até a parte frontal do cérebro, numa velocidade incrível. As ondas gamma são relacionadas com as atividades de autoprocessamento cognitivo, como os nossos sentidos, percepções, quando nós temos um grande aprendizado, estados de felicidade muito profundo, e quando experimentamos sentimentos elevados, uma compaixão, gentileza e amor. Alguns estudos com monges budistas mostram um aumento dessas ondas, quando eles relatam um sentimento de amor e compaixão por todos os seres. Não é interessante tudo isso? Entender sobre as ondas cerebrais nos ajuda a compreender a dinâmica do nosso cérebro, dos pensamentos e emoções. E o mais legal é que é possível estimular essas ondas cerebrais, para que nós possamos entrar num estado específico por meio delas. Com a prática frequente da meditação, é possível regular o padrão de ondas cerebrais, para um estado mais equilibrado. E se você prestou bastante atenção, vai perceber que a palavra-chave é exatamente essa, equilíbrio. Tanto o excesso quanto a falta de um tipo de onda, pode provocar problemas graves, por isso é tão importante cuidar da nossa mente. Aqui na descrição eu deixei uma playlist com várias meditações, para que você consiga trabalhar cada tipo de onda cerebral. E lembra que eu falei no início do vídeo, que a música tem tudo a ver com as ondas cerebrais? Pois é, também foi descoberto que determinadas frequências sonoras, também podem ajudar a chegar nesses estados mentais em poucos minutos. Assim, é possível trazer mais equilíbrio para o cérebro através do som, é o que nós chamamos de audioterapia. Aqui na descrição eu deixei algumas faixas já publicadas no nosso canal, para você experimentar e ver qual funciona melhor para você. Com isso nós chegamos ao final desse vídeo, e eu quero agradecer a sua presença aqui, e te convidar para compartilhar comigo o que você achou, as suas sugestões para outros temas de vídeos como esse, tudo aqui nos comentários. E se você quer aprender muito mais, me segue também no Instagram, nós temos aulas ao vivo e conteúdos diários sobre meditação e sobre a mente humana. Dito isso, eu me despeço aqui. Muito obrigado por assistir até o final, e agora você pode escolher entre esses dois vídeos que estão aparecendo na tela nesse momento.